O Toni Kroos é fã do Ronaldo Henrique lá do esporte, que história maluca é essa? Chega aí que eu vou te contar uma das melhores fake news da história, mas antes curte o vídeo e me segue aí, dá aquela moral. O negócio é o seguinte, durante um programa lá do Jogo Aberto de Pernambuco, o Carlos Eduardo tava apresentando a escalação do esporte pro jogo contra o Vila Novo pela Série B. Até que chegou no nome do Ronaldo Henrique e o apresentador ficou completamente maluco, dizendo que viu uma entrevista do Toni Kroos que o alemão tava falando que era fã do Ronaldo Henrique, o brasileiro que joga na Série B. Só que o vídeo que ele tá falando é esse aqui, que na verdade não passa de uma edição feita pelos próprios torcedores do esporte. Onde o Toni Kroos supostamente teria falado que o Ronaldo Henrique é uma mistura de Toni Kroos, Casemiro e Modric. Porque ele tem um bom lançamento, controle de bola, desarma bem, tem um bom passe, e também é um ótimo batedor de pênalti, é um jogador completo. Aí o apresentador viu esse vídeo, realmente achou que era verdade, e mandou na televisão mesmo e tá nem aí. Como é que ele acreditou numa fake news dessa aí? Pelo amor de Deus!